Há pouco mais de um mês das eleições legislativas alemãs, o principal partido da oposição, o SPD, aposta numa campanha cerrada contra a chanceler Angela Merkel, líder da CDU e favorita à vitória. A nova série de cartazes demonstra a aposta dos sociais-democratas alemães, mas Pierre Steinbrück, líder, terá ido longe demais a afirmar que Merkel não tem qualidades para ser dirigente europeia por ter sido criada e educada na Alemanha de leste e não ter sentido de perto a construção da União Europeia. As críticas não se fizeram esperar, em especial de outros políticos da antiga Alemanha de leste, incluindo de um potencial parceiro de coligação, o Dialinka. Mas não é apenas o SPD que cerra fileiras, a CDU faz o mesmo. Uma recente sondagem demonstra que a vantagem dos democratas cristãos encurtou. Daí Angela Merkel ter incluído num recente discurso as preferências do marido em termos de bolos preparados pela própria, uma aposta no intimismo.